OUÇA AGORA Presente Diário Um devocional para aqueles que buscam a Deus Hoje é dia 9 de abril O título Perigos a Evitar Leitura bíblica Tiago capítulo 1 Versículos 1 a 4 Versículo chave Tiago capítulo 1 versículo 4 E a perseverança deve ter ação completa Afim de que vocês sejam maduros e íntegros Sem que falte a vocês coisa alguma O livro de Tiago é um livro cheio de tensões Foi escrito numa hora perigosa Tanto para o signatário Como para os destinatários Entre os livros da Bíblia É o mais repleto de desafios Os leitores de Tiago Estão dispersos pelo mundo E ele o saúda com a palavra Saúde Que lembra também alegria Pois ambas andam juntas Ele usa também a palavra Servo Uma palavra que lembra o escravo Que servia fora de casa E seus leitores Se encontravam nessa insegura posição Servir a Deus na igreja É bem mais fácil Vários são os fatores que colocam Nossa fé em perigo Ameaça futura Desemprego Ameaça de falência Doença Traição Decepção Desentendimentos familiares Filhos rebeldes Tudo que nos rodeia Oferece perigos à fé Tiago nos adverte Sobre vários perigos Como provação e tentação Que andam de mãos dadas Ele inicia lembrando O perigo de sentimentos Errados na hora da provação Quantas vezes Vemos pessoas culpando a Deus Pelos seus sofrimentos Jesus foi entregue pelo Pai Para morrer em nosso lugar E nunca culpou o Pai Pela escolha feita por Ele mesmo Provação Provoca ansiedade O que torna a prova maior ainda Mas também pode ser considerada bênção Porque nos aproxima do caráter de Cristo E da glória de Deus Uma das preciosidades desse texto É o resultado da provação Produz perseverança Quando uma pessoa resiste à provação Ela sai muito melhor do que quando nela entrou O desafio que pode nos envolver em glória Na hora da dor É saber que Deus se importa conosco E tudo o que Ele faz Visa ao benefício de nossa espiritualidade A provação torna-nos maduros Íntegros e aptos para cumprirmos Nossa missão celestial Nesse vale de lágrimas É um privilégio quando Deus confia nos seus servos A ponto de testar-lhes a fé A provação é um sofrer que nos leva à glória Mude seu olhar diante da provação Você ouviu Presente Diário Um devocional para aqueles que buscam a Deus Acesse rtmbrasil.org.br Música